Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rodrigo Barros do Salto Consciencial e trago nesse instante um conteúdo importante para você. Você pode até tentar se colocar no lugar do outro, mas será impossível. Te contaram que somos todos iguais. Em parte, essa é uma informação correta para a essência. Porém, somos indivíduos totalmente diferentes uns dos outros. Cada um traz consigo um par de sapatos que usou em sua jornada. A sola foi marcada pela derrota e pelo sucesso. Conta toda a sua trajetória, todos os belos momentos, os tropeços e saltos que teve que dar para não cair em buracos profundos. A cada tropeço, teve que aprender algo para levantar e continuar. Isso lhe trouxe experiência e ficou registrado em seu corpo superior. Muitos querem que o outro aceite com facilidade a sua forma de ver o mundo. Mas nem sempre o que é bom para um é para o outro também. Uma situação apresentada para um grupo de indivíduos poderá trazer diversos pontos de vista diferentes. Não quer dizer que apenas um esteja certo e o outro errado, mas que cada opinião deve somar e ser respeitada, escutada, para chegar a um resultado unificado. Em espiritualidade, vemos indivíduos que se destacam pelo conhecimento e principalmente pelos seus atos admiráveis. E isso é sinal de que sua jornada foi longa e agora serve de inspiração. São líderes que merecem respeito. Podem mostrar um caminho iluminado, uma senda que você pode se identificar ou não. Isso se dá em todos os segmentos da vida. Muitos adoram criticar, mas é sinal de que não entenderam nada. Ainda precisam compreender que cada um tem a sua sola de sapato e um óculos particular para ver o mundo. Algumas situações que se apresentam complicadíssimas para um, onde existe uma carga emocional densa, passa por outra pessoa sem nem chamar a atenção, como se nem existisse, sem valor algum, sem peso. Isso incomoda profundamente a primeira pessoa, achando que o outro não liga, julgando como folgado, desqualificado e desqualificando o próximo. Compreenda que tudo o que se apresenta é informação simples. Quem decodifica ela é o emocional do indivíduo, definindo-o pelas suas crenças e valores. Dentro dessa perspectiva e como seres imortais, espirituais, em aprendizado, não há como julgar ninguém. Devemos aprender a conviver com as diferenças e ensinar sempre que temos a oportunidade e a abertura. Porém, nunca exigir que o outro seja como nós. Ele tem seus próprios sapatos e você tem os seus. A série Star Trek Discovery é um belo exemplo de diversas raças se reunindo com um objetivo maior em uma nave espacial. Um tem muito a aprender e compartilhar com o outro em um mix de realidades alternativas. Use seus sapatos com sabedoria para subir a montanha da ascensão. Perceba que existe uma grande diferença entre julgar um ato e uma pessoa. Sempre que julgar e condenar alguém, reflita, pois o que julga diz muito sobre você. Seja aquilo que você quer ver nos outros, inspire pelos seus atos construtivos. Atos construtivos apenas te afastam mais do seu eu real. Om Namastê Eu espero que esse conteúdo tenha lhe trazido alguma resposta, agregado algo de positivo à sua jornada. Eu agradeço por essa conexão, peço a sua ajuda para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Lhe convido a se inscrever no canal. Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Eu sou Rodrigo Barros do Salto Consciencial. Gratidão e até uma próxima. Gratidão e até uma próxima.